Eu vou fazer a boca dela, na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada, olha aí, pensa, olha aí E vai rodar uma briga, quando eu chegar em casa E quando a briga chega o pé de muda, eu vou louvando O pedinho não vem me arrasar Isso, diga assim Ela não larga, eu, 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 eu não lago com ela Ela não larga, eu, 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 eu não lago com ela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca dela E quando chega lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca dela Vamos lá! É que eu vou fazer a boca dela, olha aí Que aguardo aí, pensa, olha aí Essa é a do carro aí, cartão, pousada Ele dá um jeitinho sempre, como sério Não vai me preocupar, porque ela deu a presença Então, sério Ela é a do braga, vamos pra essa forma Chama a mulher aí Fica assim A inveja mata Tomei cuidado pra não se contaminar Cuida da tua vida aqui da minha segunda Se não, você se afoga, meu irmão, sabedora A inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuida da tua vida aqui da minha segunda Se não, você se afoga, meu irmão, sabedora Tira um segredo Tira o nome do outro da minha namorada Do meu sedento, da minha casa, meu carrão Não sabe que o povo pode cantar minha mesmo Mas eu de renaldo, de magra, não Fala mais de mim, mas não sabe trabalhar Tá mais murada que turbina de avião Eu sei lá de virragão